Os bancos de leite registraram queda de arrecadação nesse início de ano. Em muitas unidades, a coleta domiciliar é a alternativa importante para recuperar o estoque. As doações ajudam crianças na UTI neonatal. A etiqueta destaca que o leite materno está liberado para doação. Mas dentro dos equipamentos, a realidade é outra. As gavetas vazias resumem o drama desse banco de leite. No início do ano, o estoque está bem abaixo do esperado. Hoje a gente tem aproximadamente 40 litros de estoque. A gente distribui em média por mês por volta de 72 litros. A rede brasileira de bancos de leite humano já foi reconhecida pela OMS como uma das ações que mais contribuíram para a redução da mortalidade infantil. A unidade do interior de São Paulo é uma das mais de 200 do país. A arrecadação atual não é suficiente para atender a demanda de crianças internadas nas UTIs neonatais de seis hospitais. A atuação é por coleta domiciliar. Frascos como esse são entregues e retirados nas casas. A mãe que tem muito leite pode doar. Tem alguns critérios que é não pode fumar, não pode beber, usar algum tipo de drogas, não ter sido hemotransfundida nos últimos anos e não tomar nenhuma medicação diariamente. A higienização das mãos, um ambiente tranquilo e limpo é necessário para essa coleta. Felizmente, muitas delas se dispõem a ajudar. Deise já doou por seis meses na gestação do primeiro filho. Quando engravidou do caçula, não teve dúvidas. Eu engravidei e logo já falei assim, na primeira semana já vou ligar para o banco de leite e já vou começar a doar. Com 15 dias de vida do Vinícius já saiu a primeira doação. Armazenados no freezer, longe dos alimentos, o leite dura 15 dias antes de ser pasteurizado nos bancos. Verificação de sujidade, cor, cheiro. A gente verifica a acidez do leite e depois inicia o tratamento térmico, que é a pasteurização em si. Um litro de leite, o equivalente a dois potes desse daqui, pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do peso desse bebê, apenas 1 ml, a primeira marquinha aqui desse recipiente, já é o que basta. Essa é uma proteção fundamental nessa fase da vida, capaz de garantir a saúde da criança a longo prazo. A imunidade auxilia no desenvolvimento cerebral, então o bebê que mama mais tem um QI mais elevado. A mamãe do Vinícius sabe disso. Diz que a amamentação do filho não tem prazo para terminar. E pelo jeito, as doações aos bancos de leite também não. E eu saber que hoje eu posso contribuir, que seja com o leite que eu mando por semana para a vida deles, é muito importante.